Marcos, é muito bom dia pra você. Como é que está sendo esse trabalho? É só fiscalização pra ver se tem focos ou já tá rolando multa também? Eu, Luares, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Tem fiscalização e também tem autuação. Até porque, Luares, Goiânia continua sendo a capital com o maior número de casos confirmados de dengue em todo o país, viu? São mais de 28 mil casos, sete pessoas morreram por conta da dengue e outras duas mortes seguem aí pra ser confirmadas. Então, segue a observação, o pessoal tá analisando ainda pra saber se outras duas pessoas também morreram por conta da dengue. E, claro, precisa de ter o cuidado. Então, a Prefeitura da cidade tá intensificando esse trabalho mesmo de vistoria. A gente tá acompanhando o trabalho do pessoal aqui. Chega pra cá, olha só, a gente tá aqui em um local, né? Onde há o depósito de alguns materiais recicláveis. O Eduardo, ele vende alguns materiais recicláveis, deposita por aqui, né? E hoje o pessoal veio conversar com ele, trocar uma ideia, né? E também trazer a conscientização, né? Boa tarde. Claro, boa tarde. Nesse caso aqui específico, é um imóvel que é uma residência e um pequeno comércio, uma reciclagem. E nós estamos, e tá dentro do nosso trabalho, nosso planejamento, de fiscalizar todos os imóveis com situação semelhante a essa. Que é aquela residência com reciclagem e a gente tá passando, na medida do possível, orientando, intimando e, nos casos em que a gente encontrar foco, vai ser autuado o imóvel. Jatinho, esse trabalho não é só aqui, né? Em vários pontos da cidade. Isso. Inicialmente é na região sudoeste de Goiânia, que é a que tá com o maior índice de infestação e número de casos notificados. Na próxima semana vai ser na região leste e, consequentemente, vai atingir toda a cidade de Goiânia. Vamos dar um pouquinho por aqui. O que já se dá pra observar aqui nesse local? Olha, aqui é o seguinte. Nós temos ali alguns pneus que é passivo de acumular água. O container aqui tá com aspecto feio, mas ele é furado, não tá acumulando água. Então, assim, de uma forma geral, aparentemente não tá legal, mas nós não encontramos nenhum foco. Então, ele vai ser orientado a colocar todo o material que é passivo de acumular água dentro da área coberta dele. Então, tem alguns pontos aí negativos, né? Que ele vai precisar ajustar. Mas, olha só, chamar o Jaraguá pra poder mostrar aqui, tem um grande exemplo também, que é o ponto positivo, né? A gente tá mostrando aqui alguns exemplos negativos, mas vamos mostrar também o positivo. Que o morador, né? Que tem um pequeno comércio aqui, ele foi, ele tem também a consciência aqui de colocar pelo menos as garrafas. Olha só, tem algumas garrafas de vidro aqui, elas estão da forma que é orientado, né? Que é de cabeça pra baixo, pra não acumular água. Olha só, as garrafinhas como estão aqui. Ele tava falando, chega pra cá, vem conversar com a gente aqui também ao vivo. O senhor trabalha com isso, né? Há quanto tempo? Tem 10 anos. 10 anos que o senhor trabalha com material reciclável. E aí, agora, quando o senhor recebeu a sua orientação, o senhor pretende levar muitos materiais lá pra dentro, né? Onde é coberto, né? O meu projeto é pegar um dinheiro emprestado do governo, que ele traz o dinheiro agora no banco, né? É abrir essa parte aqui e limpar. Aqui é a minha loja, mas aqui para o passageiro comprar alguma coisa. Comprar chinela, comprar um sapato, comprar um capacete, comprar um pallet, uma garrafa dessa. Aí, o rapaz veio da Saúde, né? Da Saúde veio, já me ligou aqui, até agora não achou nenhum problema comigo. Então, pra não acumular água, o senhor pretende... Eu pretendo abrir essa parte aqui e fazer uma sala ali, que limpa essa parte, a calçada. Fica a calçada que eu quero a calçada de passeio, né, gente? Entendi. Inclusive, eu queria pedir, se alguém puder me ajudar em materiais assim, tijuros, areia, uma brita. Pra mim poder fazer aqui, a gente acabar isso aqui, ó. É importante, até mesmo, a consciência dele, né? O senhor recebeu os agentes, todo mundo foi muito bem-vindo, né? Até porque é bom para o senhor, para a sua saúde e também para os vizinhos, né? É, é, isso sim. Tem que pensar. Ô, Loares, Goiânia, como a gente informou, é a cidade com o maior número de casos, na capital com o maior número de casos de dengue em todo o país. E esse não é um trabalho apenas desse morador aqui da prefeitura. É necessário que cada um de nós, cada morador, tenha também consciência. Até porque, né, os maiores focos estão ainda dentro das casas, né? É verdade. A questão do índice maior de foco encontrado são nos imóveis residenciais. Então, a gente pede à população para entrar nessa guerra conosco. Então, olha o seu quintal diariamente, caixa d'água para ver se está bem tampada, os vasos que têm plantas que não é furado, fura esses vasos para essa água não ficar parada, lata, que às vezes a pessoa acumula água da chuva, como teve uma chuva nessa semana passada. Então, a gente encontra muito foco nesses locais. Então, é importante a população engajar nessa luta, nos ajudar, que a gente precisa da contrapartida. Porque sem a população, é quase impossível a gente conseguir baixar esses índices que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente também que tem os pets, né, os animaizinhos, deixa ali a água para os animais, só que esquece de lavar e trocar aquela água, né? É, por incrível que pareça, a gente encontra muito foco em água dos animais, de pets, de pássaros. Então, tem que ter esse cuidado, gente. É fazer uma vistoria todos os dias, ou no mínimo a cada dois dias, no seu imóvel, de uma forma geral, e eliminar tudo aquilo que é passível de acumular água. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, viu? Até a questão da geladeira de baixo, eu achei foco. É verdade, ali perto do motor, né? É, abaixo do motor você puxa, e eu não sabia. Costuma ter água também. É, até uma dica interessante, né, que ele tá falando. O pessoal tem que olhar também, às vezes ali na cozinha, né, tem a geladeira com o motorzinho embaixo ali, ali acumula água. Então, ô Lóris, como ele bem informou, essa é uma guerra de todos na comunidade, precisa engajar também contra o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, viu? Pois é, Marcos, é dengue, nada mais é que doença de sujeira, né? Só tem dengue onde tem sujeira, né? Porque ali tem focos do mosquito, tem lixo, e aí vai proliferando e o negócio continua. Obrigado, Marcos Guimarães, acompanhando o trabalho de combate à dengue aqui na capital.